Tá piscando, tá gravando Salve, salve Bom dia, bom dia Firmeza total, graças a Deus Bom dia, bom dia a todos Que todos os seus desejos, sonhos, vontades Se realizem, pensamento positivo Vamos pra cima Sem esmorecer Sem pensar em alguma coisa que seja negativa É isso, vambora Sabadão Mais um vídeo com a XJ Tiozão da XJ Solo deu uma melhorada nela Parece que ela ficou bem melhor Será que se eu pegar o vácuo do cara Ele vai ficar meio brabo É isso aí Bom dia, bom dia Venha, sol Vão! Vão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Anda pra caralho, mano. Tchau, tchau. Pra que abusar, né? Ih, caralho. Será que o sapo vai sair lá do outro lado? Não, não vai. Não tem saída. Ah, vamos ver o que fazer aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Jante o que eu não sou É isso aí Mãe É isso aí É isso aí Eu não sei É pra lá que eu tenho que ir, ó Aí, só aí Parece que é ponto de encontro ali, né Vámonos Vámonos Que dia lindo, maravilhoso, hein, pessoal Puta que eu pariu Fala sério Fala sério Fala sério Tchau, tchau. Hoje tivemos que dar um rolê pra ir pra loja, hein, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Desculpa a tosse. É, mano. É, 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 é. Tá, é, 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 é. É, é, é. Tchau, tchau. E aí